Gente, cheguei aqui na mãe, mãe tá meio doente, fiz lá conversando um pouquinho com ela e vim aqui mostrar pra vocês, olha que lindo o canteiro de cebola dela, tá muito bonito, ó, lindo, 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 e verdinho, ó gente, dá uma olhadinha aí como tá, tá na resta do sol, mas tá dando pra vocês aí direito, olha que bonito esse canteiro de cebola, muito bonito mesmo, glória a Deus, Deus é maravilhoso, olha, cada torcerona de cebola, ela tá com a vida. Lá vem ela descendo, senhora mãe, esse não é girimum não mãe, é melão, é melão, você não pensava que era girimum era? E o seu cachorrinho? Tá, ó mãe, tá muito bonito, tô filmando aqui, ó mãe, esse é o canteiro de cebola. Nossa, ela plantou cebola de cabeça também, foi? Tá nascendo, né? Tá mesmo? Aqui tá bem adubado, né mãe, ó, muito paú, tá bem adubado, por isso que ela tá bonita assim. A senhora tá comendo cebola crua mesmo, hein? Ai, essa mãe é figura, ó. Essa é figura, ó.